É muito bom estar de volta, é um clube que me diz muito, que significa muito para mim e acabei aqui, terminei aqui a minha formação, ou os últimos anos da minha formação foram aqui e isso traz-me boas memórias. É um clube que é muito querido, sinto muito o apoio dos adeptos e pronto, é muito bom estar de volta e irei dar tudo por este símbolo de Castelo ao Peito. É muito bom ver estes golos, porque foram momentos que passei muito feliz aqui na União de Leiria e quero repetir, quero dar mais alegrias aos adeptos, golos, existências, o que for preciso. Viandra Tunes, 23 anos e eu tenho a força da União.